Bem-vindo ao terceiro podcast da D.O.L.A.F. Experiência Lila Cabo Verde porque eu me decidi poucas três podcasts de um vejo online é logo um começo e uma dedicação para mim também para dizer hey, me tenezes volta e a gente pode continuar, ter uma ideia e publicar cada semana um outro podcast e pode falar com as pessoas e pode recordar através do meu vlog que pode poder usar no YouTube e no Facebook, minha experiência Lila Cabo Verde e as coisas que a gente passa o terceiro podcast foi com o Staline Staline é, como dizer, o pregter, o pregter é uma palavra holandês ele é don, 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 don do o hospital, ele é dentista, estudado no Brasil e escolheu de volta para Cabo Verde para a BC Clínica e eu queria saber mais de suas experiências como ele falou, como foi qual dificuldades que ele encontrou foi um conversa cool e tranquilo vou te ver oi, vou te ver oi vou te ver oi, vou te ver oi que este podcast é um novo meio que não é tão conhecido oi, 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 oi a pessoa ainda tem que acostumar conforme e estar relaxado mas a minha coisa no podcast eu vou te ver oi nem me senti nem me senti de bom te amo mas que te amo te amo te amo e que dizes coisas que é ficar profissional não, nós tudo é humano e cubo mostrando o cara cubo contar a história mas tudo na história tem poder e é bom que eu saber quem vou poder inspirar então, obrigado Staline para essa conversa e me esperar não te ficar em conversa portos e partês para o relaxãozinho mas não, bom foi tchau informação bom que eu tive lá e, bom e bonito bom, bom dá inspiração ok, episódio enjoy the conversation mamie, Staline e Tony blessings bem-vindo bem-vindo a outra episode podcast creio ninguém que tem nome para esse podcast pode ser que é o seu nome para mim meu primo Tony Tatuador hoje não tem o meu Staline doutor Staline o doutor da clínica tatuado bonito na braço não começar louco assim quem foi esse tatu conta a minha história desse tatu então, merci por convite meu nome é Staline Fatuda minha dentista ali na Cabo Verde estuda no Brasil e minha única pessoas tinha várias pessoas tatuadas para esse grande artista Tony Alcuer então, o amor de tatuagem diz de azar minha pai minha mãe não é muito fã de tatuagem mas é normal é gerações diferentes e no Cabo Verde não tem bastante resistência para tatuagem até hoje mas não tem esse amor de tatuagem a primeira tatuagem foi durante o curso no Brasil a me optar sempre para fazer tatuagem legais mas escondido modo minha profissão mas desde que eu voltar para o Cabo Verde não tinha esse projeto de algum dia fazer-se 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 um fazer-se um brosso que é muito adorado a me meter essa oportunidade quando não tive minha empresa mesmo trabalhar por conta própria moramos e às vezes por causa de alguma resistência à tatuagem nos meios e também com a Namo-chan um profissional é como dizer que era capaz de misturar com arte para toda a vida Tonya Square Obrigado 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 Boca tem para a vida te levou Boca tem para a vida te levou Não mas não mas não mas não vibração atrapalhou não então esperamos também entrar para o vibração pode ser sim sim tem que ter O que é isso? Você sabe, quando eu entro num conversão em Ficasso... Sim, eu acho que você tem que jogar no Ficasso. Sim, sim, sim. Você tem que jogar também. Sim, sim, tem que ter muito tempo. O que é isso? Você tem que estar em uma estatuação para o TML. Você sabe quando você? O que é? O que é? O que é? O que é que eu te perguntar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu já fiz lição. A minha mãe vem jogar mais espertas através de ser namorada. Ser namorada é mais fã ainda de tatuar. Que tudo te indica isso. Até hoje eu vou te agradecer a oportunidade de ter trabalhado a mim em relação à tatuagem. E para tornar-me mais nice, hoje é um que eu tenho mais brava. Não é melhor, é uma via de duas mãos. Ajuda-me muito, eu vou chegar, tenho um trabalho bom, antes não tinha tema de dentista, mas quando botei a um jovem de carreira atrás daquilo que ele te fez aí, botar aquele peixão para aquele lá, isso deve ser sempre melhor engajar mais, e estaria sempre à vontade naquele lá. Minha mãe trabalhou na tatuagem junto, foi um prazer, desenho criativo de ser namorada, sempre na tatuagem, quando é alguma coisa que depende daquela pessoa, te torna aquela mais especial, e aquela tatuagem tem tchau história, tem tchau envolvência, então, não precisa tchau tempo nele para fazer, mas então tinha comida cozinhada nele, e nem mais tempo, demora mais tempo. O que que é lenha? Lenha, é uma hora de nós se sinto tão como nos pais, nós já voltamos a cozinhar, quando engaja, bota poucas de lenha para fazer aquela caminha. Madeira. Madeira, já, cozinhar aquela madeira. E assim, hoje há um resultado de que eu és nefinho, que ainda não é fim, mas assim, vai dizer, estar ali dentro de pouco, é uma maneira de uma gata fortalecer nos laços da amizade, vá. Ok, mais, né? Não, modo a dizer, nós estudamos ali, sou junto, só que ele era um ano para frente de mim, embora não tenha aquela amizade, modo que não tenha agora, mas não, já não está a acontecer. Então, quando eu voltei para o Cabo Verde, um ano para o museu, eu não tinha, eu não estava a trabalhar, já não tinha um poder aquisitivo maior, né? Então, eu não comecei a dar esses trabalhos. Bastante gente de publicar fotos de suas tatuagens, de ouvir o Daniel Square, só que eu estava na São Cento, eu estava morando na São Cento, e ele estava na Ponta de Sol, na Sint-Anton ainda. E aquela maior barreira para me tatuar com ela era aquele tempo para me desloucaçar, até Sint-Anton, para ver a tatuagem para voltar, porque eu não tinha trabalho ali. Minha namorada, modo a dizer, ele é apaixonada por tatuagem, ela deve estar nos 25 ou 26 tatuagens. A mim também me apaixonou, mas ela tem um paixão ainda maior. Sempre não levante a espiar aquela forma de estar de pôr na pele alguma coisa que tenha uma história, né? Então, é ela que está a desenhar minhas tatuagens, de tudo minhas tatuagens que me tem na cor, porque me deve ter uns 9 ou 10 também, só dois que é ela que a desenhar. Então, ela é grande artista também, então, me imita da minha sortude de ter o resultado de trabalho de dois artistas, a Josina, que é minha namorada, e Toninho, que é tatuador. Mas, vou a dizer, mim, não sou a pessoa que tatuava, sou feeling, que tinha aquela imagem na internet, uma da hoje, botou-lhe também bastante disso acontecer, e ia tatuar. Não, gostava de ter alguma coisa que representava ou que me trabalha na ele. E esse que é que ele motiva, às vezes, nunca ter tatuado um brose de uma vez. Eu estava me tatuando um parte, às vezes, uma ideia que já me tê, ele me torna edital. Então, ele vai em conta bastante também a opinião do profissional, que é ele, porque, às vezes, ele te dá aquelas dicas melhor sobre sombras ou traçados, o que quer que seja, ele tem especialista, então, ele vai em conta bastante essas dicas. E, em uma hora, dizer, é mais porque é processo, né? Não podia chegar lá numa tarde, ele tatuando tudo, aquele brose, ninguém. Não, eu não tenho a mensagem na ele, me te dá graças a Deus por isso, porque não pode acontecer essa pessoa, ser pessoa, não, sou tatuador, Toninho, um gajo espetacular, hoje não tenho essa amizade ali, mim, ele, minha namorada, ia continuar, qualquer pessoa que me podiam te indicar. E, em relação a dizer, quando te dá à vontade, aquela parte que me deu te dar, que grinha assim, que me tenta mostrar mais para pessoas, é que, mesmo um dentista, ele também tem seus receios, ele tem seus problemas, e, em mim, na adolescência, eu tinha bastante receio de dentista. E, que até me descondei de dizer isso, até porque ele é algo geral na Cabo Verde, bastante gente com aversão à dentista. Então, quando eu me passo curso, embora algumas pessoas, de mim a meio, estranhar, para me ter visitado justamente o curso de dentista, ou de ontologia no Brasil, de mim a medo, me bate perda com medo, na curso. Então, isso que eu me tento aplicar no meu dia a dia. Pessoas bem, estão de mais à vontade, brincam mais, das tempo também, de dizer o que é que é esses medos, explicar o que é que é esses problemas. Por quê? Se não vem pensar que eu me tenho só para tratar a dente, não te estou a ignorar aquele fator humano. Então, não. Hoje, não te cuidar, é pessoas com problemas dentais. Então, é que lá que é aquele foco. É entender o que é que a pessoa crê, é entender esses medos, e tentar fazer aquele tratamento de forma menos traumática possível. É que lá. Agora que eu vou falar uma coisa interessante. Deixa eu perguntar alguma coisa. Na Cabo Verde, não tem aquela cultura, o froco de levar nós meninos para o dentista. E você vê disso, como dentista, você vê disso. O que você tem feito para mudar isso, e o que você acha que deve ser feito? Bom, o que é que eu tento sempre falar? Prevenção, prevenção é sempre o melhor tratamento. Além de evitar um custo maior no tratamento, porque eu vou te prevenir, já vou te entrar naquela parte de cura, onde é que às vezes o ministro tem mais intervenção, prevenção sempre é melhor. O que é que eu tenho... na área, o que é que eu estou tentando fazer para o Beto mudar isso? Me dá palestras, me tem feito algumas parcerias, tanto que jardins infantis, me tem outras parcerias em vista, com outros lugares, para tentar disseminar essa ideia. Grinha sim, eu estou tentando focar um pouco também nas redes sociais para espalhar mensagem, para mostrar que realmente, o que eu vou te dizer, nem na cabeça, não tem andado na contramão. Pessoas de evitar levar seus filhos no dentista, todos aqui, não se esfriam de dentista, e nesse meio tempo, que os problemas vão acumular. A conta que a criança vem para o dentista, realmente necessitada, com dor no dente, às vezes nos procedimentos, tem que ser algo um pouco mais invasivo, e para uma criança é mais difícil de entender o que não tem que fazer ali, que nunca te vai fazer mal. Ela te doia um mundo totalmente difícil, imagina, uma criança que vem a primeira vez no dentista, não tem que estar lá, tudo paramentado para a segurança, nem, põe em cadeira, aquela cadeira te está lá, te muda a posição para o detalho. Lê é algo traumático, nunca tem outro nome para dizer. Então, o que é que não tem feito grinha sim? Incentivando pais a trazer menino, ela tem dois jovens, trazê-lo, tem três jovens, trazê-lo, só que tu vai fazer algum tratamento ou não, não interessa. E ele começar a ganhar aquela familiaridade com a figura do cirurgião dentista, que é aquela que não tem chato de fazer, e aquela que não tem chato de fazer, e aquela que não tem chato de fazer, que às vezes na nossa área não tem pecado demais. Nós, como profissionais, não temos chato de causar uma mudança na nossa e-mail. De modo de dizer, vou ser um bom profissional, vou ter chato de começar, de causar uma mudança de mentalidade nas pessoas. uma hora eu vou como um tatuador, assim, vou te fazer o trabalho, vou te expor o que eu vou te fazer, vou te mostrar tudo o que é bom investimento, em termos de segurança, produtos de qualidade, aquele lado vai te mudar pessoas, e as pessoas devem atuar um arte. assim, a gente diz, o que é que é quem tatuado é marginal, a gente está pensando lá atrás. A mesma coisa, a gente tem que tentar fazer isso. Estão muito bem no jardim, muito bem na escola, para tentar mostrar para pessoas, e mostrar para as crianças, que dentista é uma pessoa mais da outra, e não está lá para fazer brilhar um sorriso, não que tem lixo só para tirar a dente, não tem que fugir esse paradigma, e dizer que dentista é só para tirar a dente, longe disso. Vou estudar fora, no Brasil, o que é que poupa voltar para cá perto? Você vê que tem bocas pessoas para estudar fora, para ficar fora. O que é que poupa voltar para cá perto, e ficar ali na cá perto? Primeiro de tudo, amor à terra. Estudar no Brasil, nunca tem, aliás, nunca te esconder, foi seis anos no Brasil, seis grandes anos, foi muito bem recebido para brasileiros, e outros colegas de outros países no Brasil, e até, digamos, é a época que eu queria ficar, de modo a maioria. Mas, nem a área em específico, não estou aqui no Cabo Verde, sempre tive um bom mercado, mesmo voltar estritamente só para o mercado, mas, acho que aquele, aquele amor, aquele amor à terra, lá no fundo, falar um bocadinho mais alto, que eu sou da família, e tudo mais. e hoje, o que é que eu estava a dizer sempre, também para pessoas, mesmo, queria voltar, porque eu me sabia que, não estive num país mais desenvolvido, e há coisas, que, ainda que eu tinha na Cabo Verde, quer dizer, não, realmente, nos países precisam. Como o quê? mesmo, mesmo, são bem-feitos na área, tratamentos, novas técnicas, tudo que lá, mas, agora, eu vou dizer, muitos estudantes ficam lá, e às vezes, não só nos pais, mas, governo também, tem que investir um pouco, para poder, conseguir bolsas, vagas, nas outras universidades, para Cabo Verde, já vamos sair, ganhar, ganhar bagagem, para trazer, para Cabo Verde, desenvolver. Às vezes, estudos de gente, acabar para o Bahia, e ficar, nunca tem como, não der um retorno, para os países, para não poder, avançar. Vou pensar sempre assim, do momento que você, o que foi aquela coisa, para voltar para Cabo Verde, mas, vamos chegar no Brasil, vida é diferente, vida sabe, coisa é a passada, Totiabo, podia ganhar, muito mais, no Brasil. Sem dúvida. Mas, não foi que transição, agora, vou te falar assim, para o Teatro, não tem um, se é um, se é um problema, não foi que transição? É, acho que, pode ganhar um pouco de idade, como vai ganhar um pouco de idade, com a maturidade, para pensar as coisas, mas, não dizer, me, antes de dizer, como de maturidade, me pensar também, que, tudo o que Cabo Verde pode oferecer, põe uma pessoa, que te debem de fora. Segurança, Cabo Verde, nenhum país, tão, ou nenhum país, com criminalidade, criminalidade, tão alto, desculpa, vou ter uma vida, mais serena, como poder dizer assim, quando eu vou ter, o momento de subsistir, vou ter uma vida mais serena, não tem, bom temperatura, não tem, um povo, bastante receptivo, então, que as coisas, lá, falarem bastante mais alto, quando eu me queria voltar, para a minha terra, porque, eu me estou a dizer, eu me tenho uma qualidade de vida, muito maior, que eu me podia, estar a ter no Brasil, e qualidade de vida, eu nunca tinha de falar, em termos de salário alto, ou melhores condições de trabalho, me tinha de dizer, justamente, poder saber, que eu me tinha de sair de minha casa, beves, e ter um amigo, ou se eu tinha de minha casa, bem para o trabalho, eu me tenho mais confiança, na bem, justamente, porque tem menos violência, a qualidade de vida, como eu te queria dizer, nós é um povo, que mora a beza, essa mora a beza, não é uma publicidade turística, realmente, ela te existir, então, eu me tenho de poder dizer, que eu me tive de viver, tranquilo, eu me tenho sol, 365 dias por ano, eu me tenho de estar perto, minha família também, ela te vale bastante, e, mesmo se eu me queria dizer, ah, ok, eu me queria conhecer em lugar diferente, basta um pular de uma ilha para outra, cada ilha tem, se, particularidade, se, particularidade, então, que as coisas lá, também, está conquistando a gente bastante, é mais ou menos isso. Você não é capaz de vender, Cabo Verde lá fora, você não é capaz de falar de Cabo Verde, não é um amigo brasileiro? O meu amigo brasileiro, me estava a dizer sempre, a primeira coisa, para um país que é tão violento, o Brasil, a primeira coisa, me estava a dizer, Cabo Verde, um país seguro, que tem, como dizer que não, violência, criminalidade, tem em outros países, tem em todo o mundo, só que Cabo Verde, tem no nível baixo, então, quem que quer bem para Cabo Verde, me está a dizer, Cabo Verde, ele pode é bem, ele é um país seguro, segundo ponto, 365 dias de sol por ano, que tem nada que bater isso, vou poder estar, sem dia de trabalho, mais tarde ainda, poder apanhar uma praia de mar, tranquilo, voltar para casa, é algo inigualável, e, para turismo, um dos maiores trunfos que não tem, é ser um arquipélago das ilhas, embora só nove, e que é habituado, mas vou estar espiando, vou poder bem para uma férias, vou poder comprar uma passagem de férias, para Cabo Verde, mas vou ter nove destinos diferentes, cada ilha que tem particularidade, vou poder curtir um turismo de praia, na duas ilhas, vou curtir um turismo de montanha, trekking, escalada, então, é uma coisa que, não estou achando, que é um dos maiores cartões postais de Cabo Verde, que são nove ilhas, que cada um que tem particularidade, que é a melhor forma de vender Cabo Verde, não dê outra coisa, fora-se morabeza, né? E como eu estou lá no Brasil, o que foi, o que as coisas que eu vou poder, partilhar com a nós, e as pessoas que tu vir, que eu vou aprender lá fora, que eu vou ter três ali na Cabo Verde, para dar-lhe coragem, para abrir uma clínica? Primeiro, mora-me dizer, agora há pouco, na pergunta do Tony, que me está a falar sobre prevenção. Eu me estudo no Brasil, tenho orgulho de dizer que eu me estudo no Unicamp, é uma de que é a maior e melhor universidade do Brasil. Na área da odontologia, minha faculdade era de que é a melhor da América Latina, então, eu me pude agregar bastante, para poder trazer para o meu país. Quando eu estou a sair de Cabo Verde, para um país mais desenvolvido, tem muita coisa que eu vou poder trazer na mala, para poder implementar no bom país. E eu, quando eu estou a sair de 18 anos, mas, de modo de dizer, eu estou a sair de um adolescente, que recebe dentista, porque tudo o que a gente estava a pensar era dentista, tetradente, é agulha e tudo mais. E quando eu estou a sair de Cabo Verde, quando eu estou a sair de Cabo Verde, de pé inteira, mais de odontologia, que isso é uma coisa, como eu estou a sair de aqui, não tem bastante falta, não tem falta de informação, população tem falta de informação, e formação, no que toca a odontologia. Então, enquanto eu estava no meu curso, eu tive a oportunidade de participar de projetos sociais, onde eu estava bem para bairros pobres, eu estava bem para escolas de periferia. Leva-me um pouco, Manoche, vou ter Staline saído de Cabo Verde, 18 anos, vou ter um certo momento, vou ter uma certa imagem do mundo, vou beber para o Brasil, sei o Brasil, e estou a vida mais, leva-me para aquele momento, leva-me para o momento que eu vou dizer, oh! Não, mas desde o primeiro momento que eu me saí naquele país, era a primeira vez que eu me saí, foi incrível, mas, vamos dizer, tudo que eu participo, que eu não tive, eu vou dizer, grande diferença, mais pessoas, o Brasil é um país super acolhedor, até a imagem de Cabo Verde, bastante, pode ter gente que teve mais experiências, é normal, mas, o Brasil é um país super acolhedor, uma grande história, Staline, vou ter de voltar a tudo, uma grande história de voz, uma grande história, uma grande história, uma grande história de um homem Staline, de gente de clavião, uau, uma grande história, e o outro clavão do doutor, uma grande história de Staline, de 18 anos, de 18 anos, de que a melhor experiência, de 18 anos, te bem dizer, eu estava, logo no início, claro, eu nasci muito, de casa, eu estava bem, mas, teve um, primeiro festa, vou te lembrar, claramente, primeiro festa da República, que eu te convidamos, então, digo tudo o que eu receio, porque eu tinha trote, o que é que a gente chama, praxe na Portugal, não é? O que é que era? Trote é, é que as brincadeiras, não é? Que eu vou te fazer, os veteranos, quem que já está na curso, que eu vou te fazer, porque é engraçado, tinha muito trote na minha faculdade, então, eu me tinha um medo, eu me tinha um medo enorme, de beber para uma festa, de uma odisse, então, primeiro festa. só eu tinha, o Vizid, o Estado. Só o Vizid, só, só meus colegas de Cabo Verde, que tinha vindo, que não tinha viajado junto, tinha falado, muito, então, fica aquele receio. Então, nessa primeira festa, acho que eu estava, uns três, quatro semanas, já no Brasil, eu me quero falar muito, uma brasileira, porque ainda me dinha aquela abertura, uma festa, as ponta, as ponta, as ponta, fazer, antes, vários tipos de trote, nada que estava, passada, brincadeira, sem ouvir, então, me acabava, para ficar tarde, eu me perdo, que tinha o autocarro, voltar para a minha casa, que ali, que os veteranos, eu não, vou poder dormir ali, tranquilo, dormir cheio de medo, dizer, eu me perdo, alguma coisa, vai nada, me acordar de manhã, eu te mando para a mesa, não tomar café, eu te mando para a faculdade, até aí, nada de mais, as pessoas tratam direito, acontece que, quando eu tive que as primeiras aulas, que não sei, para o almoço, já foi totalmente diferente, porque, as pessoas, que me tinham encontrado na festa, que até então, nunca tinham falado nada, já vêm de São Paulo, já está indo, porque a gente ainda tem mesmo, se está ali, a gente tem mesmo a Cabo Verde, já é, ficar mais, aproximado, com a aproximação maior de mim, dois começaram a te mandar para lugares, e foi assim, um baita ambiental, e mim, como não está morando na República, a maioria dos estudantes, este mora na outra cidade, este é a besta, ficar só durante a semana, e de fim de semana, a gente volta para casa, estes seus pais, aí, começa a te chover convite, para me dar para a casa, de meus amigos, porque, minha era, minha era, minha sou lá, se não está ficar na casa, sim, companhia, e desde então, dois famílias adotamos, um, família de uns portugueses, que muda para o Brasil, de azar, e outro, é uma família de italiano, e os de segundo país, está tratando com o filho, a hora que eles tinham que repreendermos, está repreendendo, a hora que eles tinham que mandarmos lanche, ao presente, está fazendo, o mesmo que eu estou a fazer para os seus filhos, então, que as coisas lá marcamos, que as duas famílias lá marcamos, além que eu tinha bastante outras famílias que está recebendo, mas a família Tavares e a família Micarone, damos um outro sentido para o Brasil, da lá para frente, vai na segunda casa, minha neta, vamos ter uma tatuagem de bandeira de Brasil, esse lado não é feito para mim, vamos ter uma tatuagem de Ying Yang, entre bandeira de Brasil e bandeira de Cabo Verde, onde é que te mostrar que realmente é um equilíbrio, não tem duas casas, Cabo Verde, que é um país de coração, e o Brasil também, que adotamos, e como saber que é sempre como voltar, não tem uma casa lá. Não é aquela coisa que a Adilson me perguntou, por exemplo, quando eu termino a escola aí, sempre vou de vendar as pedintas onde eu vou até estudar, me dava a dizer, sempre me dizer, mim o Brasil, aquela imagem que já não tem de Brasil, praia, melhéria, festa, me dizem, mim dá para estudar, como é que aquele impacto lá foi, em termos daquele Brasil, aquela imagem que eu tinha de Brasil, e aquele que eu vou te receber lá, aquele que eu vou te... E na época também, 2008, 2008, aquela imagem que estava de Brasil, era até um pouquinho mais sombrio, porque na época tinha começado... Cidade Alerta. Cidade Alerta tinha começado a passar, Cidade Alerta é jornal, é jornal da desgraça, é jornalismo policial, onde é que te mostrar casas de polícia, e é só de graça. Crime na vida. 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 Então, na época já não tinha... Já não estava com documentação em B&D, não tive bolsa do governo, ou seja, um backup apoio do governo, não tinha um... Documentação, só que era executivo, ou carta de aviso e tudo. Sim. Ok. Então, e inclusive, não tinha uma mensalidade, que era o governo que estava pagado. Mediante nota, eles podiam dar uma vaga, podiam recorrer a uma bolsa de estudo, se for a família que estava a poder arcar com tudo que ela é lá. Minha família que estava a poder. Então, quando a Cidade Alerta começou, toda a gente tinha um pavor de Brasil, minha mãe já estava aqui no dia de proibir-me de bail, ali inclusive, nunca me pisar no Rio de Janeiro, mandar a metade do Brasil, mas nunca me ir para o Rio de Janeiro, porque minha mãe estava dizendo, que eu vou ir para o Rio de Janeiro, que eu vou estar a tomar um tiro de bala perdido. Era tão pior assim, ou era só televisão? Era televisão. Era televisão. Tem aquela imagem de novela, e aquela imagem de Cidade Alerta. Ele manda em avô, ou me deixa para ficar de avô, já em boa sabão, e dizem, cuidado, não me tem bomba lá dentro. Só aquela imagem de aquele jornal, que começou logo, helicóptero, botar a polícia, dependendo aqui de helicóptero, era aquela imagem de aquele jornal, era só crime, só crime, crime, então, com certeza, uma imagem pré-formatada, e até com um certo receio, mas, vou te desgalar, vou te dar com um país super desenvolvido, primeiro, vou te sentir pequeno, no meio de cá de lá, quem te sai de Cabo Verde, ou quem te sai de Sintantão, para o Brasil, vou te sentir pequeno, em uma cidade tão grande, mas, vou te dizer, foi um impacto, que não dura tanto, porque, na faculdade, tive aquela recepção de calores, pessoas sempre simpáticas, depois, vou te dizer, tive aquele convite, e não tive um primeiro ano, na Cabo Verde Anjos, mas, depois, tive aquele convite, para bem-me, morar amanhã, colega brasileiro, e, foi, espetacular, então, aquela imagem, que, mas, eu curti, aqui, eu vou te falar de Brasília, vou te ficar ainda, cara, sério, sério, não, sério, eu não tenho de lá, para tentar lembrar, de te lembrar, que as lembranças, até bem, de bater um bocadinho de saudade, hoje, eu não sabia, tem colegas, meus, que querem bem, para aí, porque, tanto que me vendês, imagem de Cabo Verde, é aquela coisa, eu vou te crer, também proporcionar, um pouco da vivência, que me tive lá, tudo, aquela receptividade, que me tive de ser parte, eu não queria proporcionar, eu vou te mostrar, que em Cabo Verde, também, pode dar isso, nem a área, vamos dizer, me tive grandes professores, me tive na, uma das melhores universidades, e, eu acho, tinha-se consciência, mais social, então, me vai para bairros, igual ou pior, que em Cabo Verde, me vai para escolas, e, de periferia, periferia, era ruim, mas, tinha que pedir autorização, para traficantes, para poder estar, e fazer algum trabalho social lá, tinha família, que, sete pessoas, está a partilhar uma escova, é coisa que, não pode ter o chá, que ele caber, que ele caber, então, minha, minha lada, minha formação, muito chá, que é onde, que tive maior impacto, é aquela parte social, e pensar que, pessoas, que vou te atender, vou te atender, sou dentro, vou te atender, eu me sou, vou te atender, estou de ouvir, com a pessoa, e, e, é isso que é um, também, que eu quero, também, desenvolver um pouco, projetos sociais, que é nenhum projeto, sou, ah, espiar menino na escola, ou espiar, o que é que tem que falar, para dizer, bom, mas esteve um dentista, não, é ter uma forma, daí, de promover, para pessoas, que tem, que possibilidade, de promover, serviço de odontologia, serviço de um dentista, de forma, mais abrangente, te entender, e, de outra forma, também, vamos dizer, levar informação, porque tem pessoas, às vezes, gente, de bem, procurou, porque, gente, aquela informação, é que, dizer, não, tenho que ir no dentista, antes, espera, um dor na dente, te entender, nunca tive um dentista, é uma coisa, a princípio, é uma boa, nunca, eu tive um dor na dente, nunca, eu tive um problema, mas, nem só dor na dente, que é o problema, nem só cárie, que é um problema, então, é sempre bom, mostrar lá, que consulta periódica, e isso, que é o maior, não é o maior obstáculo, mas sim, é o maior, objetivo, provar, nos pacientes, mostrar, nos pacientes, que, o quanto, mais frequente, estiver, de visitar, dentista, menos problemas, menos gastos, tem, então, vou dizer, meu Brasil, ficar com o coração, nem uma minha formação, profissional, mas também, aquela formação, com pessoa, ganhar muita experiência, não sei, depois de sair, minha mãe, que é bem-vindo, de uma mãe, viver num país, sem família, somar colegas, ter que aprender, cozinhar, aprender, nossa, que lá criamos, depois de dar uma semana, que começou o prateinês, e agora, vou ter que aprender a cozinhar, não é? está lindo, conta-me um dia, já está a dificuldade, que eu tive um contrato ali, como vou voltar para Cabo Verde, e como vou começar a abrir uma clínica, de modo, eu também, não tenho ideia de abrir uma empresa ali, uma empresa de marketing, que eu tenho, já, nunca que se consiga, que eu conheço as leis ali, me informa, falar com as pessoas, e vou aprender mais histórias, o que é que há algumas dificuldades, para encontrar para aí, como abrir uma clínica? Não tive muito mais dificuldade, para abrir clínica, até o que é que é esperado, do que para inserir no mercado, para um dentista, que é recém formado, é muito fácil, é bastante fácil, ser, é bom inserir no mercado de trabalho, porque Cabo Verde ainda, tem um déficit profissional, da área da odontologia, nós temos uma população, de mais de meio milhão de habitantes, mas nós somos muito poucos dentistas, se não vamos espiar, nós devemos ser, menos de 200 dentistas, então, a nível nacional, a nível nacional, então, vou dizer, vou te conselhar, para os colegas do Brasil, bem abrir essas clínicas ali, o que eu vou te conselhar, para o pessoal do bem de fora, se eu quiser abrir essas clínicas ali, o que eu vou te conselhar, qual o conselho que eu vou te conselhar dela? Vou saber, primeiro, não tenho que falar agora, vou dizer de leis, ainda, para bem de fora, para bem abrir ali, vou ter que passar, lendo um processo de moda, que é dos Estados Unidos, que é um processo bem burocrático, e bem difícil, mas, algumas barreiras, para alguém bem de fora, bem abrir ali, embora, eu estou te dizendo, que se é um profissional competente, um profissional ser, nos mercados tem só a ganhar, porque este atleta é muito mais bagagem, que não tem falta, mas, falando diretamente, para pessoas de Cabo Verde, jovens de Cabo Verde, de plataforma, sim, Cabo Verde, tem mercado na área da odontologia. O que eu vou te conselhar, um jovem, um pessoal do bem de fora, se quer abrir essa clínica, se está ali, não dá muitos conselhos, dá muitos dicas, o que eu vou te conselhar, fazer isso? Bom, tem que ter, essa pessoa tem que ter, muita preservarança, porque, que é fácil, modo de dizer, foi fácil inserir no mercado de trabalho, mas, depois, como começar de pensar, na brilha clínica, aí sim, coisas estão ficando difíceis. Primeiramente, financiamento. Por que, como está a dizer financiamento? Porque, a maioria de jovens, empreendedores, seja de qual área for, Nina Cabo Verde, também, de famílias, de famílias mais pobres, então, são famílias humildes, então, financiamento, é a maior dificuldade que não tem. Não tem um sistema bancário, ainda, bastante, fechado, então, quando é bastante fechado, eu tenho dificuldade, na obtenção de crédito, eu tenho... Ok, Stanley, o que é que eu tenho que fazer para a periclínica? Dê-me que dica, dê-me que dica. Eu tenho que ter, bom, eu tenho que ter boas condições para poder, obter um financiamento bancário, quer dizer o quê? Garantias, eu tenho que ter um garantia, um garantia, bom, que é um crédito, um fiador, fiador, alguns empréstimos, sim, em minha casa, por ser um investimento um pouco mais alto, já a banca, tem que ter uma garantia mais forte, ou seja, às vezes, um casa, hipotecote, para poder liberar o crédito, hoje em dia, não tem programas do governo de incentivo a empreendedorismo, mas ainda assim, esmester, amadurecer aquele programa, para ficar em forma mais abrangente e mais acessível. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que procurar, pelo menos, uma garantia, uma pessoa, para ser fiador. Exato, até porque, amadurecer a maioria de jovens, essas famílias, que tem espaço para poder usar de moda, ali, Tony, ele pode dizer, porque hoje, onde ele está, é graças a muito esforço, ele que tinha aquele dinheiro lá, seu pai ia dizer, ah, não tem dinheiro ali, tinha um trabalho para o bom negócio, não, pouco a pouco, através de muita luta, ultrapassando obstáculos, nem acaso, me corre muito atrás, me tive negativas de vários bancos, até que eu me consegui, através de um programa de incentivo de governo, Então, o segundo ponto, não é para parar-se, um banco de zero ou não? Não, nunca. Ok. Porém, mas eu tinha, até se perguntar isso, de verdade, que, em alto, também temos curiosidade, que, em verdade, parabéns, que você é empresário, com um ano, até semana passada, fazer um ano, dia 6. bem, ouvir-te falar as coisas aí, é tão importante. Não, a minha, o meu projeto, vamos dizer, é um projeto de vida, não tinha que abrir a clínica, não porque eu não queria ser, dono do meu negócio, e porquê, o que é que eu me estou a esperar, como dentista, talvez exigindo ter minha clínica, e, às vezes, é difícil, vou trabalhar para, para outro profissional, por mais que ele respeitou, por mais que vou estar lá, com boa condição, vou ter um bom salário, mas, é difícil, vou trabalhar para um outro dentista, que ele me partilha, às vezes, de que ele, de que ele, de que ele, mesma ideologia, e, vamos dizer, minha faculdade, dá uma forma de pensar diferente, não tem aquela parte mais social, então, vou olhar que, para minhas pretensões, tanto pessoal, como profissional, não tinha que ter minha clínica, e, graças a Deus, não consegui, mas, à base de muita luta, muito estresse, muita resiliência, não sei, eu me tive negativa de três bancos, mesmo que assim, incentivo de governo, eu me tive bastante problemas, o maior problema que vou ter, burocracia na Cabo Verde, Cabo Verde é um país, ponto 4, preparar para ter a burocracia, burocracia, ao mais alto nível, então, vou dar um bom exemplo, minha mãe, como garantia, dá-me a sua casa, o fato, para eu poder jogar no banco, para eu apresentar, aquela casa da minha mãe, como garantia, vou-te passar meses, no dia, na semana, meses, quase, onde, para eu poder, apanhar uma coisa, que é de bolsa, para eu dar como garantia, porque, há tanta burocracia, para trocar dinheiro, para eu gastar dinheiro, para eu poder, ganhar um financiamento, então, ponto 5, ter muito tempo, nenhum processo curto, não, e antes disso, vou ter que fazer, até um, uma poupança, já pensando, naqueles gastos, que vou ter que bater, de forma alguma, me tido a dizer isso, para, 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 para incentivar pessoas, a desistir, não, me tido a dizer, para pessoas, pode estar preparado, mas correr atrás, de ser, seja, porque, se, nunca informais, do que, que vou te encontrar, se me quer dizer, para jovens, ou para algum amigo do meu, o que é que me passar, a primeira dificuldade, é que vai desistir, te entender, então, é que é lá, ter uma garantia, ter uma certa poupança, paciência, resiliência, e, correr muito atrás, porque, burocracia na Cava Verde, é o nosso maior inimigo. Então, você corretou atrás, quer dizer, nem para tiar, um novo paró, e sempre, é aquele espírito, aberto. Sim, não tive não, de banco, não tive não, de financiadores, que, quando eu olhei aquele banco, que estava, que estava, de aceitar, meu pedido de financiamento, e, mal de dizer, não, porque me diga, lá à toa, porque, simplesmente, garantia, que me estava, de apresentar banco, para este, que era suficiente. Banco, Lina, Cabo Verde, é uma forma, de pensar, ainda, um pouco, fechado, vou ter que, este exige, muito, para poder liberar, pouco pouco. E, vou te conceder, que a pessoa, também, para, no mesmo caminho, para a banca, ou, vou te dar, um recurso, mais curto? Não, podia até dizer, outro recurso, mas, quais, que é, aqueles recursos, mais curto? Hoje, gringo assim, na Cabo Verde, vou, vou estudar um pouco, da parte econômica, assim, para tu, há pessoas, que recorrem à banca, para a cor, à banca, para a estuda, à banca, para a casa, porquê? É tudo, aquela situação, socioeconômica, que tem no Cabo Verde, Cabo Verde, é um país, que o salário mínimo, é de 13 mil escudos, é muito pouco, como, ali, eu também, exigio a uma pessoa, que tira ganhar, 13 mil escudos, que tem que pagar, às vezes, casa, aluguel, às vezes, tem fita, tem outras coisas, para, bem, está-te de gordura, alguma coisa, para um projeto futuro? Não, às vezes, não tem que estar de correr, para financiamento, para poder, desgalar. O que, que, muitas pessoas, e alternativas, o que, que eu poderia dizer, um business angel, um crowdfunding, ainda coisas, muito pouco, explorado, ali, no Cabo Verde, onde, não, legislação, específica, para, business angel, e, o que, a gente está dizendo, de achismo, a gente está dizendo, porque, tive nessa caminhada, não sei ver, quais dificuldades, que eu me encontrar, então, a gente está, 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 clínica dentária, um negócio, viável, no Cabo Verde, ainda assim, vou encontrar, bastante negativa, então, é claro, está a dizer, há mercado, ter mais clínicas, sem bem-vindos, desde, como está a dizer, profissionais sérios, fazer um trabalho direito, de pensar, na pessoa, e não só, no financeiro, mesmo que seja, um negócio, não saber, quem é um negócio, tem que viver, a base do financeiro, mas, não tem que ter ética, profissional, para pensar, que quem é que não, tem que atender uma pessoa, não é simplesmente, não, é um cheque, é um dinheiro que tem que passar, não, não tem que atender uma pessoa, não tem que bater um retorno, financeiro, para atender aquela pessoa, mas não tem que estar, cuidar de ser saúde, que essa é outra barreira, que não tem a ver, muitas pessoas, que atuam, dentista, como área de saúde, atuam, que é cuidar de sorriso, e estética, quando pode passar na rua, botou-te a bastante pessoas, bem vestido, cheiroso, bem cuidado, cabelo, na régua, mas, saúde bucal, deixa muito a desejar, porque, saúde bucal, este pôr lá atrás, é isso, que é muita coisa, mas ainda assim, não estou dizendo, minha área, muito incentivar, minhas colegas, a, a votar. Então, quer dizer, botou-te pronto, se uma pessoa, que é ali, você pode indicar, na boa, Dr. Stalin, que estava, estejam, abriu um clínico, em São Sinto? Eu disse, porque, meio que estou, é um dentista, como um concorrente, longe disso, nós é um, no São Vicente, se não estou em erro, deve ter, quase duas dezenas, de clínicas, tanto? Duas dezenas, vinte clínicas, não pode, vinte clínicas, nem tanto, mas, então, ela perde, só que, São Vicente, deve estar em volta, de cem mil habitantes, me indica dizer, que, esses cem mil, tira de dentro do dentista, que, agora, nós ainda, muitos tabus, muita aversão ao dentista, mas, também, é bastante gente, então, de forma alguma, um colega, também, representa a concorrência, não, nós é colega, não tem, para, juntar, e promover, saúde bucal, nos nossos países, então, mim, qualquer um, que pode, não sei, não só da área, da odontologia, mas, qualquer empreendedor, que, quer saber um pouco, que, caminhada, para ter, de, um bom projeto, ou realizar, um bom projeto, sempre, portas abertas, para passar, de experiência. Então, hoje, eu vou, com um nome, de boa, de boa clínica, aberta, sempre, boa, tem, tchau, burocracia, então, dizem-me lá, um tom, depois, desse ano, o que é que, que é que, as vantagens, o que é que, que eu tenho como retorno, de ter boa clínica? meu maior retorno, é poder estar, de praticar, aquela odontologia, que me crê, aquela odontologia, que é o correto, então, de cada feedback, que me tem, um feedback positivo, dos meus pacientes, é, o maior retorno. A partir do momento, também, não tenho que falar, no âmbito geral, a partir do momento, também, que me tem uma empresa, automaticamente, te melhoram as coisas, ali, por exemplo, bem assim, se me mexer, investir mais alguma coisa, na minha clínica, é mais fácil, bem na banca, me obter um, um crédito, só me mexer com o crédito, porque, gringo assim, empresa, já te mostrar que, ah, não tem, aham, já te dá confiança, setor bancário, só me apresentar, mexer de um sócio, que eu quero que me, não precisa, gringo assim, ah, já me tem, maior, ah, bagagem, já me tem, um, tem maior crédito, perante, esta instituição, ou a pessoa, porque, a empresa, já está aberta, a empresa, ainda é novo, é um ano só, mas, já, tem, algo palpável, para mostrar que, sim, não tem, condições, para, para, carinhas, as responsabilidades, então, que lei é outro ponto, mas, pode-me dizer, meu maior retorno, e feedback, é o, já que, dito poder, ah, mudar a cabeça das pessoas, pode-me dizer, vou dizer, eu tinha mente, dentista, pode-me, tinha também, grinha assim, tem pessoas, que, como se vê, que tinham aversão, enorme, que estava, passa mal, soa frio, treme, antes de sentar-me com a cadeira, está bem hoje, sentar tranquilo, e já que está trazendo, a paciente ali, e a maior, a maior, publicidade, é nos pacientes, embora, muitas pessoas, sempre presentes, nas redes sociais, com o intuito, de educar, pessoas, informais, quem que está trazendo, mais pacientes, é nos próprios pacientes, aquela publicidade, boca a boca, quer dizer, que não tinha, talvez, um bom trabalho, isso, não quer dizer, que é como, que te veja relaxar, não, é um incentivo, sempre, para melhorar, porque, o que é que, como está a dizer, diz de azar, um querer, mudar um pouco, pelo menos, pode ser, 5, 10, 50 pessoas, mas, me crê, mudar a mentalidade da pessoa, para saber, que eles têm que estar, de ver na dentista, seja em 6 meses, ou, quando é que eles quiserem, sem necessidade, de sentir dor na dente, sem estar com problemas, tem que ver com prevenção, é que é lá. Ou tinha medo de dentista? Já, moço, já, quando nós, nós, cueste tudo, nós, ainda, cabe ver, moço, bebe dentista, só vou saber, que ele está, troca o dente, moço. Dentista, quer dizer, para pesquisar, a troca a dente, não é? Sim, vou querer, para os topos, nos pontos, dizer, o que é mesmo, te levar para o dentista. E algo ruim, é? Sim, os meus pais, já estavam, usados próprios, para coisas, dentista, dava, chorar, mas, adornei a dente, às vezes, vou estar para o filho, ficar colado, adornei a dente, sempre vou dizer, para os pais, assim, com medo. E, hoje, existe, em um país, que acaba, para fazer um trabalho, no sentido contrário, porque, o menino, tinha que comportar, marial, vamos levar para o dentista, o que é que, o menino, tem que pensar, dentista, é bicho para pau, é o que? É um filme de terror, então, as coisas lá, que a gente tem que mudar, mas, medo, aversão ao dentista, botel, de gênero grande, até menino, generalizado no cabelo. Só para dar um exemplo, eu tenho o costume, bem de trabalhar, mãos dentistas, que vem fazer voluntariado, então, então, só para boiar, aquele dia, quando ele corre, eu vou te jogar na frente, com a escola, que este mundo está com a sala, eu vou te falar, já que os meninos, lá com a cara, trauma, pânico, vou te sentir, o menino te chorar, dentro da escola, vou te dizer, o que te passa? Só para boiar, que todo menino, está a pensar em relação, ao dentista, e, se está lindo, pelo menos, a mulher, deve fazer uma coisa, desde ontem, que é, uma iniciativa, que ele teve, de bem começar, a fazer vídeos, para falar um boquadinho, de aquela, já, aquele dentista, sair daquele dentista, de clínica, e de forma, de rede social, bem para a rua, para dizer, pessoal, o que é um dentista, como é que o trabalho? deve começar a fazer vídeo, o Tik Tok, não é? Sim, não é? Pode ficar com a cara ser, lá, para te explicar. Você vê, a gente tem, mesmo, tem um pouco, pouca vontade, na frente da câmera, não sou bastante aberto, nunca tem dificuldade, na falar assim, mas a câmera, ainda tem que me dar um pouco, mas, esse projeto ali, de crer, a cara ser, de crer, de forma tão ruim, para fake news, tantas coisas, mariotes, várias coisas. quem que quer fazer um trabalho, que eu poderia bem ficar, e sim fazer, ou sim bem, nas redes sociais, porque eu estive a dizer, não, redes sociais, eu quero te fazer, porque pessoas, te usem o mariotes. Se tu, quem quer fazer algo bom, nas redes sociais, chega a fazer, de ser feito algo bom, ou algo mau, então, não te vem perder. E, mal, não dizer, minhas pacientes, que eu estive bem, na clínica, me estive de poder, bater, mudaste, sem despercepção. Mas, um crer, isto, te, causar um impacto maior, em a possibilidade. O que é a boa visão, para o capítulo? Que o próximo projeto, a visão, já, já, já. Passa por isso, passa por, mudar a mentalidade de pessoas. Um crer, estou, me encantito a dizer, que, me tira bem, fazer um, me dita, para as redes sociais, muito bem, verá, blogueirinho, ou influencer, que é o que é, que grinha, assim, te mais em volta. Que lá é a consequência, da posição. Exato, o meu crer, está, é te apanhar mais pessoas, possíveis, e quebrar aqueles tabus, de, em relação à área. E, o meu, calma te perguntar, o que é a minha visão, da odontologia, do Cabo Verde? É uma odontologia, mais para preventivo, do que, para intervenção, para curar. Não quero, para pessoas, está tudo bem para mim, mais para prevenção, para evitar, só de ter cárie, evitar ter extração e queja de problema para estar bem para mim aí pessoas podem dizer, não, mas se pessoas parar de sentir dor na dente ou parar de ter cárie, vou ficar sem trabalho muito, muito engano porque trabalho sempre tem alternativas, uma pessoa quando ele tem essa saúde bucal em dia aí já tem outras coisas para preocupar, já de pensar com estética, com clareamento coisas que vou fazer com saúde oral bom, então que ela tem a visão, não tem projeto, obviamente não é um segredo para ninguém e algo lógico, como eu tinha para uma pessoa que sei, sim, tanto eu vou estudar quando eu be logo, eu vou ficar sem centro eu exerci só três meses na cidade de Porto Novo mas não é um segredo que um dos meus projetos a nível profissional é na Cintantone, tem que bater que projeto aqui vou te precisar para que projeto lá na Cintantone contar um pouco sobre as coisas olha então, tchau que por mais que não esteja aí de falar grinha assim, que mesmo que a clínica tenha um ano, grinha assim não pode ter outras facilidades perante instituições mas ainda assim, saber que a gente vai passar por muito obstáculo também quando me tiver de beber Cintantone a Cintantone tem um um realidade totalmente diferente desde São Cento São Cento é um lugar mais desenvolvido já tem mais ele tem outro tipo da geografia a Cintantone já não tem bem lidar com com as dificuldades que nunca tem ali então, grinha assim a curto prazo o meu projeto é cada vez o Donto Better estabilizar mais Better poder andar com CP graças a Deus a nota bem encaminhada para isso e Better poder investir cada vez mais na tecnologias e na na produtos e tratamento melhor para os pacientes mas a médio e curto prazo não tem que estar no Cintantone porque Cintantone também tem tchau falta pessoas que estão a viver na polos qual é a boa visão em relação ao Cintantone eu ouvi-te falar um bocado de Cintantone boa de Cintantone também como é mas eu tenho nação Cintantone ou não? sim então o que é que é esse visão e projeto de Cintantone? eu me queria voltar para Cintantone não voltar a dizer bem-mora lá que é grinha assim tem clínica mas me tem Cintantone no coração eu me sinto Cintantone então eu queria voltar a trabalhar na minha terra trabalhar com as pessoas imaginar aquele prazer que te dá toda vez que eu me atender uma pessoa mas o que é que tem? uma pessoa de fora sua amiga tem nenhuma noção de cabide o que é que tem no Cintantone? porque é que na origem nós ainda lá nós não temos na Sonsente Tony pode concordar com mim não temos na Sonsente às vezes é aquela força de trabalho vou entender como no Cintantone quando eu trabalho lá às vezes vou ter outra realidade o que é realidade de lado Sonsente é zonas dispersas Sonsente é muito mais grande que Sonsente zonas de ficar longe de companheiros então querendo ou não não tem algumas barreiras a nível geográfico a mim o que é que o que é que motivamos a voltar para a minha terra justamente as pessoas origem pai e mãe vivem lá e que te damos mais satisfação do que atender que as pessoas que eu ia crescer pessoas que eu ia me dizer na data da busca da minha criança e tudo mais que depois depois eu ia me grande lá te atender não é nada de vaidade não é nada é algo que te dá prazer atender pessoas na terra não que me ainda senti prazer atender outras pessoas mas ir até de mão agora o projeto de Sonsente é algo totalmente diferente desse de Edição Sente porque vou ter que pensar naquela parte socioeconômica naquela parte geográfica porque vou botei que os polos mas botei bastante vilarejo bastante zonas mais dispersas e minha projeto passa para isso dá mais atenção àqueles zonas dispersas do que os polos que é Porto Novo Ribeira Grande Paúli e tudo mais ok não te entender que a Toninho era uma dificuldade mas ainda um tatuagem a Toninho quando não estava trabalhando ele estava no seu tom porque vou ter uma deslocação enorme não tem problemas de transporte embora esse canal sinta tão 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 problemático mas não tens problema de transporte só para o Porto já tive pessoas na Porto Novo e dizem preferível apresentar a Toninho na Soncente do que na Ponta do Sul acho que é mais prático sei de Porto para São Vicente do que sei de Porto para Ponta do Sul que é na mesma ilha então com certeza vou perguntar não tem projeto com a ilha sim estou eu lá para atender não tem um filho eu criei que minha filha estou também naquele meio onde é que me criar tem que sentir nossa origem para criar sem ligação à Nogilha porque mesmo que não criar no meio de dificuldade ou o que quer que seja lá em Nogilha não tem ligação sem tanto e mágico já vou ligar um projeto de medicina de faro por contar um pouco sobre este projeto é sim naquele projeto estava trabalhando em países onde tem dificuldade onde o nível de vida é bem baixo então estive para Haiti encontravam pessoas de Cabo Verde encontravam o presidente e o presidente falei de vizinha de Sintontont e sim a senhora dizia que lá estou quer presidente de câmara de Ribeira Grande então daí as vêm visitar Sintontont só que ajudou o dentista as vêm a joia a dizer não é um lugar que não tem bem diretamente Sintontont então naquela expo já me trabalhei mais cinco vezes consecutivo a gente tornou bem por causa de covid então o que que a estava a ajudar prioridade para que lugar mais onde tinha mais problema mais carenciado mais sim onde é que não estive bem visitar aquela escola mais longe que tipo de trabalho que estive fazendo assim eles tinham semana para tentar atender aqueles meninos que tinham menos condições financeiras e que tinham mais problema dentro então não estava bem para que as zonas por exemplo na Goa por exemplo te chamo de igreja onde estava atender os meninos só os meninos de escola primária para te fazer um check-up e tudo grátis grátis só que apoi deixo quer dizer na uma semana vou espiar mais de dois mil meninos e vou tirar em termos de geração vou passar quatro mil que eu estava até chorar porque a gente que tem uma ligação de cabo verde estava até chorar quando estava aqui que menino tinha que ter três dentes que é modo de dizer essa ideia é prevenção é dizer Tony a última coisa que não crê é terá o menino ser dente e este espiar menino porque a menina ainda tem aquela chance de trocar de tornar a criar permanente ainda estava terá mais ar que os dente não permanente no caso de terá dente permanente tinha perguntas aos pais e os saberes a dizer Tony o que é a alimentação que está ali o que que é essa alimentação é baseado no que o que os meninos caminham estava sempre tem que preocupação que lá e aquela coisa lá foi uma experiência sensacional e lembrar essa parte da alimentação quando eu tenho famílias carenciadas eu tenho às vezes é que subsistência eu tenho entender é dentista realmente eu tenho dentista vou para um dentista quando você fazer três extração para sentir para chorar aquele tipo de de dentista porque extração é o último caso embora ali no Cabo Verde a mentalidade é justamente às vezes guerra para alguns pacientes dizer não trazem dentes que frota tem que mostrar as alternativas que não boca de colher troca o dente porque ele tem de olfato mostrar tudo o que com perda de dente é claro um pouco de facilidade não salvar dentes não exato mas aí não tem um problema porque muitas vezes também família ela também preocupada é que ganhar aquele pão para alimentar seus filhos então às vezes não deve dar que o dente também não é tão barato assim infelizmente não há tratamentos que não estão acessíveis então quando um menino chegar num ponto que ele tem que mexer de intervenção maior num dente que ele vai ser mais escor há tratamentos que chegam facilmente num dente só no salário mínimo ele é um barreiro enorme então por isso que as pessoas têm que pensar diferente porque como prevenir cuidar de escovação de uma criança diz ao menino cuidado com 12 ou mesmo se ele tem que comer 12 vou ter que escovar dentro antes de dormir ou depois de uma refeição que o menino tem que criar menos necessidade de intervenção menos chance de cárie então aquele menino que tem bem com aquele bom cuidado de higiene oral ele tem que chegar numa adolescência ele tem que chegar na idade adulta às vezes tem necessidade de intervenção mais grande e aquela família tem que investir menos a nível financeiro na saúde que a pessoa por isso que a gente está a dizer nós não temos que te mostrar que mexer é que lá é trabalhar na prevenção porque é uma família que tem meios para cuidar do menino mas ao mesmo tempo gente tem aquela preocupação com a saúde com o menino e a gente vai lembrar de dentro é quando o menino tinha dormido de dormir dentro entendeu e que cuidar de sofrer então aquela coisa lá te passar para informação e quem tem que fazer nós dentistas que as pessoas não devem entrar no google para pesquisar sobre saúde oral não a gente vai espiar em insta face é coisas fúteis então nós é que dentistas nós é que temos que ter personalidade ou não temos que virar demais para a parte de prevenção e educar os pacientes infelizmente nem tudo temos dele nem tudo nem tudo que melhor dentista que outro mesmo tenho visão há pessoas que sua visão é mais financeira é de negócio se clínica tem barato e mesmo cada um tem essa forma de pensar mas não tem que educar os pacientes educar a população justamente muda isso porque às vezes recorrer há profissionais de fora que não têm nenhuma ligação que nos ter para estar ali cuidar de pessoas carenciadas não podia fazer também desde que não tem formas mais fáceis de ajudar porque até para acreditar não tem burocracia que é aquela coisa que vamos dizer o maior problema é burocracia até se vou acreditar vou ter burocracias ok deixa eu fazer uma pergunta qual é que as coisas vou te precisar qual tipo de ajuda qual tipo de pessoas qual tipo de dom que eu estava a apreciar para sustenir sustenir não é que o projeto vou querer fazer sustentabilizar aquele projeto como tem como tem uma abri clínica pode me dizer me recorrer a financiamento é difícil recorrer a outro financiamento para chegar a minha projeto de cabo verde então por isso ainda me tenho na banho maria mas vou te perguntar quais pessoas ou o que que me está gostando de ter não está gostando de ter pessoas que estão podendo agregar valor ao meu projeto pessoas que podiam funcionar como um financiador ou um sócio que partilharam a minha ideia a minha visão do que eu me quero sim tanto porque lá fora vou ter muito mais meios para conseguir consumir equipamentos dentais mas trazer barote para uma clínica de funcionar que é tão fácil então para mim a minha maior barreira é conseguir meios financeiros para jogar na ele porque motivação é-me ter a minha terra de fazer isso a nível profissional é o que é que te movemos te faltam meios financeiros para isso e claro embora eu me tenha dão to up sempre me estar lá debruçado sobre meus planos futuros ok mas só financeiro que é problema eu poderia dizer com o tempo ou não sim com o tempo é que o dono de boca de prisão uma pessoa que firme esse projeto de boca de prisão uma pessoa estar lá no sinto ao topo para receber as pessoas não é claro não tem dentista nem todo dentista também tem clínica também nem acho que nem o ideal nem todo dentista queria ter essa clínica a partir do momento que me tinha pensado num projeto lá para ver ou lá para sinto então me sabia que me poder recorrer a colegas que vais dar atendimento ou que tu vais poder atender lá enquanto entendi o sinto ou poder enquanto está lá desde que claro seguindo que as mesmas ideologias que as mesmas diretrizes mas para chegar a isso para me estar atender lá a maior barreira é o financeiro te entende uma coisa interessante desse projeto que os dentistas vão te prender a coisa mais e a gente estava bem que as escolas estavam a cinco salas às vezes três que a primeira sala era onde os meninos estavam ficando esperando e o que que está a fazer mas tinha um menino de lado de cintontão que estava instruindo para bem dizer que os meninos o que tinham que fazer que lê lavar dente que lê da educação educação de bocal e que lá é uma coisa que vou se atacar já é fixe é da educação de bocal que ajudou-te a seguir a primeira prevenção e parabéns para isso dentro de pouquinho de tempo a covid me atrapalhou um pouquinho porque nós dentistas não te figura entre que profissionais que está a ficar mais no risco de onde é que não tenho que trabalhar em cima de cavidade bocal então o fato de estar um pouco naquela linha de risco me acabar para ficar com receitas todo tabagrinha assim para visitar que jardim que cresce que já me tinha feito contacto para iniciar esse projeto vim assim já me tomaram as duas doses de vacina já me tinha preparado para voltar para lá já tinha feito algumas apresentações ensinado algumas crianças a escovar dentro as coisas nas jardins e agora também enquanto consegui um projeto para frente no Santo Antão São Vicente é quem a foco então me visitar creche não tem escolas que me tem visitar já me dá palestras na prisão também ali na São Centro com o intuito sempre de educar minha trabalho é educar as pessoas porque é educar as pessoas que conseguir um resultado maior me interessa bem hoje vou bem vou botar um dente daqui dois meses ou até menos vou botar outro dente mutilá pessoas tem que saber que dente é um órgão gente é um órgão também então cada vez que eu trai um dente mutilá com a pessoa e mesmo dizer que ele mutilá a partir do momento que vou optar logo por extração quando na verdade extração devia ser último caso então é claro enquanto se está dá muito vai te fazer lendo são sendo mutilá um bocadinho blogueirinho mas é pequeno intuito passar informação ok obrigado tem mais últimas palavras para nós para a equipa dizer para partilhar para nós só agradecer oportunidade de não estar ali de falar um boquadinho ainda mais de partilhar esse momento matou anima não dizer grande amizade que não tem ali então equipa extremamente dedicada extremamente motivada muito da graça a Deus aquele tempo que eu estive ali para montar a clínica para abrir o negócio consegui agregar pessoas como saber que dá valor para o negócio acrescentar valor e para os meus pacientes vocês podem saber que me deixaram 100% de mim ou até mais para ser satisfação eu me teria de atender pessoas sempre me tinha de atender pessoas do resto meu trabalho vai te falar para mim vai te tentar sempre a cada vez superar mim mesmo claro que nem sempre a gente está a dizer a gente tem unanimidade mas a gente procura sempre satisfazer toda a gente e bom um gajo que muito admirar vou te com um projeto super nice e para finalizar me está gostado vou dizer uma coisa tem sido essa experiência ali na Cabo Verde quando ser pessoas dessa realidade maneira e a experiência até agora sim até agora assim complemento essa pergunta hoje vou falar mais pouco dizer o que o chat está lendo depois de todo esse percurso dessa conversa está lendo mesmo já depois vou continuar a dizer o que é o que pedido só não espero em termos dessa conversa eu não acho que vou poder mostrar mais de bom porque eu humilde e como estou a mesma na tonia que eu posso te pôr lhe um dado de trabalho e eu tenho seu valor nela eu tenho oportunidade para nem me chico que esse é alarme esse é alarme nossa vamos poder estar lendo dizer que vou contar um vizinho desse percurso de bossa no Cabo Verde que eu vou te todo de história mas não sei que mais fresco ainda Staline Staline hoje vou falar pouco diz o que que você tem de todo esse percurso dessa conversa em relação a Staline para para começar a falar pouco muito o Vimex o Vimex é um podcast para que a gente faz perguntas e um chance para as pessoas partilharem essas histórias a gente partilhar poucas histórias mas do Bostaline o Bostaline tem feito uma coisa bonita bom clínica bom tatu estereo e falar bom também e partilhar a sua história pode ser para os outros é normal a gente passa dificuldade para criar uma coisa para gente fora já você só tem 317 dias só esse é um incentivo para uma pessoa bem e como te explica a Tânia tem um bocado de imigrantes voltar para cá ver tem um porquê tem bocado de energia de investir claro dinheiro não é tudo mas tem um porquê tem uma energia voltar para cá ver ainda mesmo na internet a informação é aberta a tudo então para voltar para a história partilhar a mesma história conta mais bom uma pessoa que foi inspirando mesmo dessa conversa vão falar dessa conversa inspirando como vim e me diz wow que eu estou dentista eu me visite de 2016 ok eu me ficar curtir limpar dentro eu tenho que ficar tudo bem mais então é cool e isso já acabou de montar bovido na capeta para mim bem de fora bem de como dizia na Europa que conforto então eu tenho seguridade agora para ver ali tem aquela coisa na cama que vim na capeta não ali tem ele te dá energia e motivação para ir fazer vida ali e conseguir vida muito mais que salamino e encontrar pessoas também é uma coisa que eu nunca percebi é ali te dá muito mais oportunidades para fazer coisas imprudentes para trabalhar para a própria conta mas salamino e tão baixo salamino do que os outros países assim a experiência é muito mais elevado para ser que conforto é muito mais difícil 3 segundos em relação à boa clínica claro como estou aflito tem que ter prioridade mas é por isso eu também fiz esse podcast é melhor entrevistar empreendedores pessoas que têm de fazer projetos para outras pessoas poderem ter aquele apoio como dizer energia se ele fazer ele passa uma dificuldade mas ele persistir ele continuar mesmo esperado para ter um do mundo hoje não é para fanga você perdeu tempo não eu perdi tempo já me puxou na cabeça e já zé de passar o table lá e empê a ter caramese fazer trabalho no fronte contra a burocracia do país Mas eu já estava inspirado disso, muito é assim, trocar aquela pessoa, trocar a facilidade de fazer tudo em um móvel, que chuva, que é muito bem assim na rua, não sou. Voltar para o bom e contar mais as outras histórias, se eu tenho uma boa história, vai para a rede social, como dizer, LinkedIn. Essa é uma coisa porque eu queria abrir uma agência de marketing. Não quer dizer que eu estudei no marketing ou que eu sou melhor, minha mulher sou que é uma história, minha história, mas esse podcast vai fazer parte da minha história. Pessoas que eu vi, pessoas que querem saber, porque teve a realidade de alguma coisa, mas pessoas que querem saber o que terás de máscara. Já acho que vamos gerar num tempo, numa energia que já não te fuck máscara. Mostra-me o cara, mostra-me o que vou ter feito, sem medo do que as pessoas querem falar, mas pessoas querem sempre falar. Sempre tem uma coisa para dizer, ou vou fazer o que vou fazer. Pessoas têm sempre uma coisa para dizer. Então vale o melhor para mostrar para o cara, mostrar para a intenção, para a energia e inspirar a pessoa. Então claro que eu estou dizendo, isso é fazer parte, esperar que a gente continue a se convencer e cada vez muito bem mostrar mais peito, mais caro, mais sorriso. Minha esperança é que eu não estou a ter mais oportunidade e, mal, eu vou dizer, talvez de uma próxima vez, eu estou a ter mais vontade, mais bem... Já não tenho ideia, dois bruguinhos. Estou num momento mais descontraído, de contar, estou a ter mais vontade, mas ainda é aquela coisa, de ganhar a intimidade com essa câmera. Acho que não é só essa câmera se está. Acho que também tem aquela questão, também não pensar, também, do que é que não tem que dizer, o que é que a pessoa está a pensar. É uma coisa lá, e nós ainda não sabemos qual é uma barreira crucial. É uma barreira que a gente vai ficar naquela vontade, fala. Não, eu falo de hoje, eu me fico um pouco mais retraído. Porque quando eu falo de hoje, eu não me falo de hoje. 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 Eu tenho uma profissão, eu tenho um pouco de empresa, então aquela coisa realmente é um pouco de profissionalismo e ficar assim. Mas não tem de esperar ter a oportunidade de não tornar, de tentar falar mais de contraíso. Tem de tatuagem na de broça. Tem de tatuagem na de broça. E ainda, uma das coisas, é... Eu falei, é aquele doutor tatuado. Não, ele nem é doutor tatuado, mas está ali tatuado. Agora é aquela coisa, ele dizia, é aquele doutor tatuado, é aquele, o que é que este ponteiro obdete, aquela coisa além de tocar nos vestentes. Exato. E, bom, o que é que ele dizia? Ele dizia dele, em tatuagem, mas dizia, é aquele doutor tatuado, agora, ele não tem aquela barreira, é aquela coisa além. Eu estou referindo bastante a mim, assim, ah, eu sou dentista tatuado, não, eu não sou dentista tatuado, eu sou tatuado, só que minha profissão é dentista, e minha tatuagem, quer dizer, aliás, vou ficar só um dentista, mas venido, mas tatuagem não quer dizer nada a nível do meu profissionalismo ou do minha pessoa, ele é uma paixão que me tem, me gostar, me quer dizer, para ele, modo, alguém que também não vai ser atendido para mim, modo de me ter tatuagem, olha, se botar aquele preconceito lá, como sou tatuado, então eu tento ficar contente de ficar atendendo, então, estou a dizer, claro. Legal, legal, obrigado, obrigado. Não, pessoas têm que acontecer, como dentista, eu tenho profissionalismo, e por que é que eu me fazer? Não, eu me ponho a aparência, não podia ter locks, não podia ter um barba, mas talvez ser dentista. Agora, minha paixão é aquela lá, e não tem muita tatuagem, eu vou fazer na Tony. Tem outra pergunta, eu vou dizer? Não, acho que sei o que é. Ah, é, caralho. Não é outra coisa? Não, tá, 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 tá. Não, tem que ter uma segunda parte. Não, tem que ter, também vários, pa, te me agradecer, mano. Já não tenho que um ar e meio ali nesse balto falar. Não, mas, é, a segundinha de tudo. Mas conforme o agradecimento, calhar, e agradecer de ver aqui, é mais um meio, para poderes te contar uma história, inspirar outras pessoas, mostrar um pouco de uma experiência, e incentivar outros a pensar, e achar que também, de ter que ser zona de conforto. Me inspirar, por exemplo, fazer vídeo no Tik Tok, e vou ficar com esse cara, sério. Minha menina, vou dizer, vou ficar sobre os piores de novo, e me derrego. Não, vou ter, vou ter treinado, vou ter treinado para o Beto participar, e vou inspirar-me aquele dia, para fazer esse seu primeiro vídeo, da Aniversário de Clínica, para ganhar coragem, a fazer esse segundo, onde também falar um pouco sobre alguns tópicos, e agora não é um processo, não é um stop. Eu tenho que sair de... vai aprimorar, vai passar aquele mensagem de forma mais descontraída. Não é que eu queria parecer dentista na coisa. Não podia até falar de minha área, mas me queria estar ali, de falar com meus amigos ou com as pessoas que me partilham nas redes sociais. Só isso. Ok? Obrigado. 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 Que vídeo. Te vê mais vídeo, né? 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 Eu não posso dizer isso acontecer. Obrigado, Edson. Estamos juntos. Muito bom que você partilhar o momento com a Tony. Você fez um trabalho espetacular. Já me tive amiga que me levou lá para tatuar uma boa. Sou a gente que está a dizer que nunca está tatuando no espaço do México que a pessoa tinha feito com a tatuagem. Não é só aquela imagem bonita para a pele. É boa. Estou fazendo um trabalho profissional, espetacular. É arte. Imaginando que seja arte profissional. E é para continuar. Não quer dizer também que a Tony tem um monte leve. É uma especialidade dele, ou não? Sim. Já é um tatuador. Não sei. Mas... Como é isso? Acho que profissionalmente... Mas falando tecnicamente, é aquela força que aquela agulha tem de penetrar na pele. Ah... Me está a dizer. Eu vou fazer tatuagem... sem tatuador de frente. Então... Me pode falar com propriedade do que é que me está a dizer. Minha tatuagem demora muito mais tempo para cicatrizar. Para ficar com textura diferente do que as outras tatuagens. Vou passar a mão na pele. Vou sentir-lo normal. Sem nenhuma cicatriz. Então, aquela coisa lá não me lembro. Minha amig. Minha amig dele. Minha amig dele. Depois que ele tatuamos. Então... Me pode falar isso de coração aberto. Minha amig dele tatuando Tony porque ele é um amigo. Não. Minha amig dele porque depois que ele tatuasse, me conhece Tony. Tatuado de forma incrível. Por isso que ele está a dizer. Minha amig. Mas... É agradecer. Porque ser trabalho que ele tinha de fazer. Profissional. Mostrar aquela arte. Também te ajudar a nós. É que te gostar de ser tatuado. E não tem aquela barreira. Perante a população. Pessoas que estão aí a tatuagem. Como algo... De... Bandidismo. Ou o que quer que seja. Quando manda te fazer um trabalho profissional. Mostrar que eu vou te... Vou te fazer uma arte no meu pelo. Mas de forma segura. Com um profissional. Que te estuda todo dia. Não te olhar. Que ele está lá sempre. Depois está. Que ele te prender. Então aquela coisa lá. Ele vai te quebrar barreiras. Quem tem que aprender. Bom começo. Foi bem avançado. Uma outra. Valorizar para o Troeta. Sempre com a avançada. Tem. 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 Thank you. No te continue. Obrigado por ter ouvido e interceder o podcast. Cámcebe o que eu vou achar, foi uma conversa com o Lly. Minha Sittaline e os outros ouvir que tem que ser um par dois, par três. Só sou de conhecê-me só que sou de pensar que era fixe que me estava a falar. Cámcebe. E obrigado por ter a fazer parte da minha experiência também. E me seja um bom dia, um belas-dé. E nem pescar cada dia, outro dia, para não poder amelhorar. E nem pecher ninguém baixar boluche. E também tudo que eu uso nos vídeos em um momento para aprender. Love